Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa, praticada com movimentos lentos e em silêncio, e oferece inúmeros benefícios. O Tai Chi, ele te ajuda na respiração, no teu desempenho do dia a dia, é uma atividade física, parece que é mais lenta, mas ela é bem intensa, quando a pessoa começa a aprender mesmo ela, sentir ela, que trabalha muito a energia, sabe? Então esse é o Tai Chi, é um dos estilos de Kung Fu, tem alguns movimentos que são movimentos de arte marcial, porém não assemelha com um movimento de arte marcial. As aulas de Tai Chi Chuan são realizadas toda semana em Poços de Caldas. Nós estamos fazendo agora na terça-feira, a partir das 7h30 da manhã, na Praça dos Macacos, e na sexta-feira também a partir das 7h30 aqui na Praça Atrás do Palace. Não é bem aqui atrás do Palace, porque lá na Praça dos Macacos tem um local mais fixo. Aqui, é só quem vier, é só procurar onde está tendo a música nesse lugar, porque nós fazemos aqui, fazemos embaixo das árvores, fazemos em cima do gramado, está sempre em contato com a natureza, mas estamos aqui. O projeto de artes marciais é aberto para toda a população, e quem participa fala dos resultados. O Tai Chi, eu vi como uma atividade física, que eu achei interessante, que estava acontecendo, ao ar livre, na frente de casa, quando faz lá na Praça dos Macacos, E eu estou achando bastante interessante, é um pessoal mais maduro, é uma vibe interessante do pessoal. A minha visão é que vale a pena pela atividade física. Esse grupo aqui, ele é denominado uma família Tai Chi, e enquanto família, ele traz esse encontro com a diversidade, com os diferentes, mas que se assimilam e que se completam. Então, é um grupo onde as pessoas aprendem a respeitar, a se amar, a se complementar. Então, todos aqui chegam e não param por isso, porque é esse respeito, é esse carinho, é esse momento família, onde os diferentes se tornam presentes, respeitados, queridos, amados. E é essa família que torna esse espaço tão lindo, quanto ele é.